Fala galera do canal Tô Curo Aqui tem muito vento A gente tá aqui no voo Você sabe que aquele vídeo Que tem minha mãe correndo É aqui E hoje Nesse internacional Ela saiu correndo daqui E atrás de mim E hoje a gente tá aqui Uma nova família Tudo é fácil Tudo é um começo Tudo tem meio, fim Eu senti que a vida tá passando mais rápido Isso aqui é uma nova família que ele mesmo cria Do que a família que foi Você acredita nisso? Porque nosso mãe e nosso pai Depende, mano Tem mãe que não tá nem possível Tá bom Desculpa A gente tá esperando uma encomenda nossa chegar Esse cachorrão aí Quem? Você Lisboa Portugal Sabe que nosso público A galera de Portugal como some nosso público Sim Muitas pessoas já A gente tem um projeto lá Eu vou dar start novamente Você não contou nada ainda Pra sua cerveja O primeiro vídeo aqui Falar pra jogar pra Portugal Ai, gente, é pra Portugal Porque é mais grande A gente tem uma missão, Nora Você tem uma missão, né? Organizar a data Do chá revelação do bebê, Nora Primeiro domingo de junho Então Mas não é só isso A data Tem todo um projeto Já tem uma lenta Nome de coisa Aqui com o seu Então é isso, galera Estamos indo pra Portugal A gente tem um contato muito forte lá É um projeto muito forte A galera Eu tô levando muito pré-treino Muito termogênico Tô levando tapioca Tô levando algumas coisas minhas Pra apresentar o projeto Tá tudo aqui, ó Meu medo é ser parado Não é um fã Diga deles lá, mano O que? Porque aqui que ele faz Ah, mano Sei lá É um fã Diga, é um país que faz isso Eu vejo Imigração Ah, imigração A gente tá cheio de pré-treino Mais de 200 doses 200 doses de termogênico Eu vou dar pra vários portugueses Pra imitar meu pré-treino Eles falam como? Igual não é isso É fiche É fiche É tipo É Olha o Toguru Como? É, Toguru É, não sei, mano Ela só tá aqui português Você vai gravar lá também? Todo dia, mas tem vídeo É, vai lá pra cá A Nara fez eu me apaixonar por uma cachorra Ai, como não, né? Tô apaixonando por uma pessoa Com aquele barriguinho dela No Kinder Talvez Ela vai viajar também? Será que ela pode? Essa gorducho aí Talvez ficar Ainda não pode Parece um rato mesmo Os cachorrinhos aqui Hum Eu não tiver filho Vai ser como? Você vai levar o cachorro ou a filha? Cachorro? Tô doido Deve dar trabalho Deve dar trabalho, Nara Não, não é Não, cachorro da Marcia Por que ela não tá te mordendo, hein, Nara? Olha os dentinhos dela aqui, hein Olha o tamanho do dentinho desse cachorro Aí vai me morder, ó Não, sem morder, não Não, sem morder, não É que ela não quer me morder É só você Não, morde às vezes É um rosa da prova, só? Uma vez só Então é isso, galera Tô escolhendo um carro aqui Comendo da Insider Nosso novo patrocinador De um projeto muito grande ainda Muito grandioso Inclusive Um dos projetos é divulgar a marca lá pros portugueses, né? Um dos projetos também é divulgar Insider pra galera de Portugal A galera consome os nossos produtos É unissex, né? Vamos ver o que que faz ainda A Insider é sinistra, hein, mano Esses caras O que nós faz Diferentes tá dentro O que nós faz O que nós faz Diferentes tá dentro Vamos, pai O que que tem aqui? Tá até pesado, mano Galera A galera da Insider é sinistra, mano Pega a visão disso, velho O que que tem aqui, mano? O que é isso disso, mano? Abre aqui pra nós ver Mano, eles são sinistros, né? Vem sem passar Ah, um conjunto Caraca Olha que lindo Muito E a tecnologia disso aqui, mano? Eu vou pôr direto lá, mano Não, nem vou mexer pra abrir lá Não tá lá, então Mano Tecnologia, hein? Aqui tem algo grande Dá até pra guardar isso aqui Pra dar de presente pra alguém Amém, gostei Esse é o levo pra casa, né? Mas aí, galera Mais uma vez Vôo internacional Correria pra caramba Iniciando o projetinho Portugal Vocês vão entender Vocês vão entender O tamanho da dimensão disso Tem vários projetos Em um só Caraca, eu tenho arrozinho Estourei no norte, mano Feito de frango, ó Farofinha Estourei no norte, mano Galera, isso aqui é o plano black Da Latam Não é do plano Não é Caraca, estourei Vou logo comer Tem uma xepa aqui, filho Que é do plano Latam, velho Pega a visão Latam black Eu sou Latam black Porque eu viajo muito Mano, estourei no norte Pega a visão, velho Pousando, fellas Portugal Extremamente zoado Minha elite Espirrei o voo todo, mano Pousando Zerei a meta Zerei minha meta de vida, fella Polícia Afandegara Perguntando Cadê o shape O outro Em pleno Galera Sem nem como agradecer A Deus, mano Polícia Portuguesa Ela vai bugar Vou fazer encontro no shopping Vou bugar o shopping, irmão Ela vai bugar Portugal, fella A última vez Quatro anos atrás Eu fui expulso Será que ela vai ser expulso assim, mano? Vamos ver Caralho, cultura diferente, velho Vamos tomar um sofrido de laranja aqui Que eu estou estragado, velho Mano, a galera está conhecendo, velho Os portugues, velho Que top, mano Comprei um remedinho ali, mano Oito euros Dá quanto? Quase 60 real, velho Você acompanha nós, pai? Você acompanha o Toguro? Claro que sim Caraca Toguro na casa Ó, pai Se não bater, devolve, pai É, pai Olha, com este gajo não tem Aqui, pai Pré-treino, pai E vocês estão treinando onde? Na Amadora Estamos ali na Amadora Estou indo no Mr. Big agora Conhece? Sim É um olho desse A galera gritou Caraca, velho Ó, estamos juntos aí Quero que você experimenta hoje, pai Pré-treino Vai experimentar mesmo isso Estamos juntos Obrigado, hein Obrigado, amigo Valeu, valeu Valeu Galera, mano Essa é a nossa meta Toguro FTW Trazer Diabo Verde para a mansão Eu dei ideia para eles, mano Nosso público Eu quero provar para a FTW A gente veio com essa missão Que a galera de Portugal gosta da gente, mano Essa é a minha meta Eles não estão acreditando nessa brisa aí Que a galera de Portugal acompanha a nós, mano Olha o foguete que nós está, Fela Olha o foguete Olha o foguete que nós está, Fela Tá, moleque, mano Olha o marketing acontecendo, Fela Aí Diabo Verde, mano Quero inovar, mano Fugir das tretinhas aí, ó Fugir de perreco da nossa empresa, mano Aí, ó Renovei com a FTW E em comemoração a isso, galera Falei a FTW Manda para o Portugal Eu quero provar uma parada para vocês Essa é a minha missão, Fela Trazer a FTW para Portugal Trazer o Diabo Verde para Portugal Mostrar que eu estou correto Fugir de perreco do Brasil Trazer o nosso pré-treino para cá Eu falei FTW, manda para lá Para bugar o sistema Olha isso aqui, Fela Ah, moleque Bateu para o termogênico Também termo crazy Ah, moleque, bateu Ah, moleque Incrível, Fela Tem uns carros parecidos com o do Brasil aqui, mano Galera, eu estou muito feliz Muito realizado Muito, muito Eu gosto de missões Eu gosto de Pô, de fazer o que eu faço Trabalhar Estou aqui a trabalho Vim aqui a trabalho Pausei porque eu estou no GPS E conhecer Eu já vim para Portugal Pegar umas três vezes Passei o ano novo Aqui já com o Bin Laden Gravando Então a gente tem uma história aqui Tá ligado, Fela E eu quero provar Que aqui tem mercado, mano A galera que acompanha Não, eu vou bugar, Fela Essa é a nossa meta Então Estou indo treinar agora Estou no efeito do meu Thermo Crazy Meu termogênico aí Que a gente lançou E bora para a academia Nasceu em Portugal, pai? Sim Tomou o pré-treino? Como é? Gostou? É demais Tocou o brasil todo Ainda não fiz nada O que tem de suplemento aqui Em Portugal, bom? Prozes? Tem de prozes Mas o pré-treino é bom? O pré-treino é nada difícil Comparar com isso Não tem nada a ver Então é brasileiro? Estou fazendo o que em Portugal? Estou vindo com a família Para cá Trampar? Passear? Não, estudar mesmo Estudante Você prefere aqui ou o Brasil? Pô, isso falta Já vai para caralho As moedas aqui Dá para pegar fácil Ou é mais difícil? Mais difícil, é Caraca, pai Brasil, Brasil Mas tu é carioca, velho Dá para dar um Dá para dar um aquele papo, né? Gostou, pai, do pré? Amanhã eu vou te trazer O meu termogênico Porque eu esqueci Eu estou na base do termo aqui Mandar o treino amanhã? Amanhã, amanhã Estou apurando o meu horário Perninha, perninha amanhã? Terno? Eu vou Qualizar os aparelhos aí A meta nossa também é essa, galera Analisar os aparelhos aí Eu vou fazer uma academia Olha, galera, anota Tudo que eu falo acontece Deus é bom Eu vou fazer uma academia dessa Tipo, galpãozão Em C de máquina Eu tenho galpão já, cara Não queria falar isso Mas eu tenho Mas não quero contar com ele Isso envolve família, tá? Mas nós temos um galpão Só não queria Vai fazer algo surreal Mansão Marombadinho Mas vai bugar Cadê o pré-treino, pai? Aqui Vocês são portugueses, não? São, sim E acompanha a galera do Brasil lá? Sim Acompanha a Mansão Maromba? Tô, gurufa Caraca, velho Estão treinando quanto tempo, já? Eu tenho a minha Sim Eu tenho a minha Com mais intervalos mesmo Vai tomar o pré-treino, pai? Você já tomou? Não, ainda não Amanhã? Ou hoje? Você vai começar o treino agora Ou vai tomar hoje ou amanhã? Vou tomar amanhã Hoje não? Hoje não Amanhã quero ver a galera tomando freio Quanto tempo atrás, pai? É a sua primeira publicação no Instagram? 2018, mano Caraca Primeira E acompanha a nós, mano É a sua primeira publicação no Instagram? Minha primeira publicação no Instagram Foi essa aí Caraca, pai Obrigado pelo amor Já faz tempo, hein, pai? Faz tempo, estamos juntos aí Quero que você experimenta hoje, pai Isso aqui? Pré-treino Pré-treino? Caraca Que suplemento que vocês usam aqui? Não, eu tô a utilizar citrolina intratreino Qual marca? É da Prozis Prozis É uma marca que eu tô a ser profissional agora Mas tô usando Experimenta essa, experimenta Vou experimentar essa Vou mandar intratreino também Vamos ver, vamos ver Vocês não usam pré-treino aqui, pai? Eu costumava usar, mas deixei de usar agora há pouco tempo Qual marca? Tava usado o Shaboom Pump Shaboom Pump? Shaboom Pump Não, tomei hoje Amanhã, amanhã Quanto o custo desse? Trinta Vinte e sete Vinte e sete É caro ou barato? Acho que é o M3 M3 Mais ou menos 30 euros, galera Mais ou menos aí 150 reais Vamos ver quantas doses dá O nosso dura 50 doses, tá? Caraca, que refeição limpa aqui, brother Do lado da academia Arroz e um franguinho, fala-se Mas tem a meta de fazer a academia de luta lá, hein? Valeu, pai O franguinho parece que não tá Tá com muito no cara de marombeiro, galera Assim, tem inteiro Mas tá bom Olha aquele frango aqui Que você não põe nem sal Acho que é do lado da Mr. Big, né? Mano, aqui os caras Eles gostam desses jogos aqui, mano Pega a visão Tipo Jogo de Descena Bababá Olha o tanto, olha aí, ó Pega a visão Me dá um rolezinho na praia Mano Tomei um susto, velho Não sei como que é aqui Não sei se tem máfia Máfia italiana Máfia não sei das quantas Não sei, mano E tinha uns três Mano, mano Cara do crime Do lado Os caras Ah, não Eu não quis perguntar Se eles estavam vendendo Algum entorpecente Ah, mano A cara do enquadro, pai Angolando Não sei o que Que etnia que eles são, não Ô, pai Tá bem Só passeando aí Português ou brasileiro 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 Pô, tamo junto, hein Caraca, tem de brasileiro aqui, pai Eu só ia ter mais eu brasileiro Ah, entendi Tamo junto Aqui de final de semana Lota, pai Lota, mano Ó, vim pra curtir aí Uma parada aí Ó, um Um gajo vindo Vem, pai E você, o que você tá fazendo por aí? Ah, passeando aí, pai Olha os gringos aí Tira umas três, quatro Vamos aí, pai Tá bem? Tamo junto, hein, pai Valeu, valeu E você, pai Nasceu em Portugal? É Português mesmo? Sim Português mesmo Tão treinando com a Não, não, não Não temos o shape aí Pra ver, não Vamos botar o shape aí, pai Dá pra tirar Tamo junto aí Vamos aí, vamos aí Que país que tu é, pai? Sou angolano Angolano? Tá fazendo o que em Portugal aí? Curtindo, pai? É isso, pai Rapaziada aí, ó Macha Tá bem? Vocês são de onde, pai? Somos aqui Nós somos aqui, pai Português, pai E os treinos, pai, cadê? Eu treino Tá treinando, meu? Tô Vou pegar um presente pra tu aqui, pai Segura aqui, meu Treina onde? Em pleno 2023 Toguro Aqui em Carcavelos Todo mundo treina aí, porra, nenhuma Eu treino O que você fez aí na tatuagem aí? Fiz agora isto aqui Doeu? Foi hoje, bem, mas é um bocado Usou pomadinha pra não... Sem pomada? Mano, sabes que tu... Como assim pomada? Tipo, anestésica? É, TKTX, mas existe aqui? Porra, rapaz Foi mesmo... Se fodeu A única parte é que me doeu Esta parte é que doeu Esta e as letras Se fodeu Tamo junto, rapaziada Valeu Começar E aqui esta praia aqui? Explica para a galera do Brasil O que é que é essa praia aqui? O que é que significa aqui para Portugal Esta praia? Cascavelho Bem, esta praia aqui é a mais conhecida Daqui da linha de Cascais Tens a linha de Cascais E tens a linha de Oeiras Esta aqui é a mais conhecida Prontos Da torre Mas é exército Estas paradas? Antigamente Era usado Para a guerra Existe castelo colonial aqui em Lisboa? Vou visitar alguns Torre de Belém Perdidos pelo meio de Portugal Eu vou dar uma estudada Portugal tem muita história Muita história Entre castelos Guerras Muita coisa Eu vou dar uma estudada hoje Para poder usufruir o máximo tempo Que eu estou aqui E outra Por que o português gosta tanto Do conteúdo brasileiro? Porque eu fui aqui, cara Muita foto Eu vou te ser sincero Também sou uma pessoa Que consome imenso O teu conteúdo O conteúdo do Renato Nós aqui em Portugal Não temos tantas pessoas como tu É isso, é isso Estás a ver? Vamos assim dizer Tu é basicamente No parte do fitness Nós em Portugal Não temos cá Muita gente Só tem futebol, Cristiano Basicamente Acá ligamos mais o futebol E a questões dessas Agora fisiculturismo Começou agora Por causa também de vocês Trazerem um bocado Do conteúdo lá para cá A nossa ideia aqui é isso Trazer a motivação para cá Sim, e começar a vir campeonatos E tal Isso Pai, estamos juntos, hein? Muito obrigado Paseada É isso E eu acredito A suplementação Também aqui Não tem o pré-treino Igual o nosso, não Não tem o termogênico Igual o nosso, não Mano, a galera Consome mais Bora, pai Olha o cara aí Cara, o que é um euro Por causa do carro Estou duro, né? Está bem, pai? Português também? Brasiliano Está passeando aí com a Não, mora aqui Pô, estamos juntos Não, pô, vamos aí O que é isso aí, pai? É um frisco É um frisco É um frisco Joga aí Vocês são de onde? São de Sintra Sintra? Estamos fazendo o que aí, Ná? Vamos à praia, mano Vamos à praia Só aproveitar Calma, calma Caramba, cara Tamo junto Galera, eu acho que é isso Primeiro videozão aqui em Portugal Estamos na Europa Estamos indo para Portugal A ideia é implementar aqui Né? Depois, posteriormente É um trabalho a longo prazo Eu fechei uma parada Surreal com a FTW Surreal Não digo o maior salário Da Marom, vai Mas Tá lá, tá lá, tá lá E não é questão de salário, né? É questão da galera Acreditar Sociedade É sociedade É uma parada que Posso dizer que é dono, né? E dono não, mano A gente entrou no projeto Entrou no game Fez um ano de FTW Tudo o que vem acontecendo hoje É graças à empresa E peço humildemente Na dúvida, FTW Porque É energia, mano Suplementação no Brasil Tá um perreco do caramba Quem tem mais Quem é o melhor Quem Existe um Pré-treino mais vendido do Brasil Jabo Verde É o que mais bate E o maior Bora, pai Vamos aí, vamos aí O que mais bate O que mais E agora vai entrar o termogênico A gente vai bater nessa Vender Na feira Tá rolando a promoção esse mês Quem comprar mil pré-treinos Vai ganhar um play 5 Se eu não me engano Já foram 50 play 5 Multiplica aí, velho 50 mil unidades De termogênico na feira FTW vai dar 50 play 5 Pra galera, mano Então É a meta trazer pra Portugal Não tem ninguém vendo esses mares aqui, ó Imagina Tamo vendo até de patrocinar O campeonato aqui, fala-se Eu tenho ideia Sua foto estrutura Vamos Tchau 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 Tchau